Mente o meu coração Que cansado de sofrer Só deseja adorrecer Na palma da tua mão Conta o meu coração Histórias das crianças Para que ele reviva Vérias esperanças Mente o meu coração Mentiras Cor de rosas Que as mentiras de amor Não deixam cicatrizes Que tu és A mentira mais gostosa De todas as mentiras Que tu dizes Mente o meu coração Mente o meu coração Mente o meu coração Mente o meu coração Mentiras Cor de rosas Que as mentiras de amor Não deixam cicatrizes Mente o meu coração Que tu és Que tu és A mentira mais gostosa De todas as mentiras Que tu dizes Que tu és Que tu és Que tu és